Olha, nem sempre a gente consegue ser aquela mulher ou aquele homem hipnotizante, com muito magnetismo, conforme é o nosso desejo. Mas, às vezes, você não se dá conta de que você precisa apenas de uma ajudinha para conseguir ativar esse magnetismo e esse grande poder de atração que está aí dentro de você. Hoje eu trago um banho muito especial aqui no nosso canal, que é o banho da Pomba Gira Sete Saias. Vocês me pedem tanta coisa das sete saias, né? Então, eu trouxe esse banho para você ativar o seu poder de sedução, atração, de conquista, ativar o seu magnetismo. Mas, se você está chegando aqui agora e ainda não é inscrito no nosso canal, olha, inscreva-se, deixe o seu like, curta, comente, compartilhe o nosso vídeo. Você é muito importante aqui no nosso canal. Olha, já clicou no like? Não clicou ainda? Não estou acreditando. Deixe o seu like aqui e depois você coloca aqui nos comentários para mim o que você achou desse nosso vídeo. Você quer que eu traga mais banhos aqui, inspirados nessas moças que ativam muito a sedução? Então, deixa aqui nos comentários para mim, tá certo? Você quer uma consulta de tarô, rituais espirituais feitos por mim aqui na Casa Maria Madalena? E olha, quer uma leitura de vidas passadas? Quem você foi nas suas vidas passadas? É só entrar em contato com o meu telefone que está aqui na tela e eu atendo você onde você estiver, tá certo? Então, vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Eu vou te ensinar o banho da Pomba Gira Sete Saias para atração. O que você vai precisar? Você vai precisar de 1 litro de água, você vai precisar de 10 cravos da Índia, você vai precisar de 5 paus de canela, você vai precisar também de 10 folhinhas de hortelã, 2 colherzinhas de mel, 7 gotas ou 2 borrifadas do seu perfume preferido e 10 pétalas de rosas vermelhas. Como você vai preparar esse banho? Você vai colocar 1 litro de água para ferver, acrescentar 10 cravos da Índia, os 5 paus de canela, as 10 folhas de hortelã, as 2 colheres de mel e as pétalas de rosas vermelhas. Quando o seu banho levantar fervura, você vai desligar o fogo, você vai abafar a panela, você vai deixar esse banho descansar por pelo menos 2 horas e por último, você vai dar as 2 borrifadas do seu perfume ou pingar as 7 gotas do perfume que você mais prefere. Depois que você preparar esse banho, você vai tomar o seu banho de higiene normalmente e esse banho que você preparou, você vai despejar do pescoço para baixo. Quando você estiver despejando esse banho no seu corpo, você vai repetir essa frase. Atração, sedução, amor, paixão sempre me renderá. Atração, sedução, amor e paixão sempre me renderá. Depois que você terminar de despejar essa infusão no seu corpo, esse banho no seu corpo, você vai deixar secar naturalmente. Ou você vai dar apenas algumas batidinhas com uma toalha seca. Não precisa ser nova, mas ela tem que estar muito limpa. Então, você pode até secar ali o excesso, dando algumas batidinhas ali, né, com uma toalha que esteja limpa e seca. O material que sobrar desse banho, você vai colocar em um papel guardanapo ou até mesmo em um jornal ou em um papel higiênico. Vai dobrar e vai colocar no lixo normalmente. Você pode fazer esse banho em qualquer lua, em qualquer dia e em qualquer hora. Então, você pode fazer se você for homem, se você for mulher e eu tenho certeza que você vai ativar esse grande poder que está aí dentro de você. Olha, eu te espero no nosso próximo vídeo. Muito obrigada mais uma vez, que Deus abençoe infinitamente e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.